Olá volta sejam muito bem-vindos a mais um vídeo vocês já viram pelo título olha tem uma coisa mas vocês vêem a casa os segredos é pá e porquê mas eu hoje por acaso aí está no 7 e 40 não sei que ao diário na TV e até lembrava-se sempre pôr na TV e pronto temos a casa dos segredos estão a falar não sei que é pá e depois vão lá mostrar o que aconteceu e eu pus-me assim a pensar eu acho que é de molo não sei se é de molo a TV deve ser enganado no nome do programa porque aquilo casa dos segredos se calhar fazia mais sentido de ser a casa dos meus amores e que ele é casalinhos e o caneco beijinhos e blá 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 é pá e eu sou sincero mas é brutal porque é assim hoje eu já sou velho não é então eu sou velhote para a careca e o caralho já sou velho mas eu ponho-me assim pensa a foda-se se eu tivesse vinte e poucos anos eu concorria uma merda destas porque vamos lá ver uma coisa é espaco para lá está ok tens gajas é gíria que se utiliza tens lá gajas todas boas vocês olha vocês vocês recordam-se do último grande herói quando ele diz ao Svazenegar dentro do filme ah pá isto é o filme pá isto é o movie meu pá nem só para as gajas tu não vês aqui nenhuma gaja feia pá não vês e o Svazenegar isto é Califórnia puto é a Califórnia pá todas altas e ele irá-se assim não sei o quê ah isto é o filme look the point is there are no unattractive women here I mean where are the ordinary everyday women they don't exist because this is a movie oh this is California e se formos aqui a ver este reality show que se dá o nome casa de segredos é tudo escolhido a dia de manos por isso eu ponho-me assim pensar foda-se se tivesse vinte e poucos anos eu concorria a esta merda vou-te repetir estou pago para lá estar posso pinar com umas gajas todas jeitosas posso me envolver lá com umas caixopas e no final e no final ainda posso ganhar um prémio eu se lá tivesse eu ponho-se a beijar eu se me ponho-se lá a beijar é que eu esqueço aquele baixo lençóis ia haver muito muito alarido ia haver muito alarido lá vinha nas notícias mas Richard Cabral faz sexo em casa de segredos com a loira Joana Sreitas caralho que ele é que era vender revistas depois vinha-se cá para fora e caralho faz um gajo para foda se foda esta gajo não sei o quê ah sorry estou a brincar mas é aquela questão manos é é pá deixa de brincadeiras manos mas por isso eu deixo aqui um conselho manos já que eu sou velho é pá isto é todos os anos há sempre isto embora eu acho que o nome não se encaixa porque casa de segredos todos eles têm um segredo não é a ideia que eu tenho não é agora a pergunta que eu faço estes casalinhos cada um sabe os seus segredos porque ali consiste também ou pelo menos os anteriores que eu cheguei a ver e ainda é que eu vou buscar estúpida a sério se eu vou buscar aqui no estúdio olha pá isto é porrinho do que eu vi uma das coisas que eram os colegas ou os adversários sentarem e descobrir os segredos das pessoas que lá estavam então eu lembro-me que houve uma que pinou não sei quantas vezes ou com uns quantos reais pronto segredos assim todos malucos vão buscar mas lá está também não temos a garantia que esses segredos sejam verdadeiros manos isto no mundo da televisão é pá vale tudo e muitas coisas são inventadas e tu não faz a mínima ideia porque obviamente que um segredo desse ah pá já fui para a cama com um mil gajos e pá é tu pensa a pensar fodas esta gaja está bem rodada manos mil gajos mano sério segredos assim malucos ou é pá namorei com um jogador de futebol uma gaja que não tem onde quem morre tá com um grande jogador de futebol e depois assim pensa foda-se mas quem ronaldo não pode ser de ronaldo se calhar foi o primo ou caralho é pá isto é mas que é estúpido a cadar-se mas já está é um é um é um programa que muito sinceramente eu aconselho e para terminar o vídeo é pá é assim se tu é jovem és um gajo dinâmico não olha estás espelho disso foda-se eu sou um gajo giro mano estás a ver? é pá manos candidata-te olha vê só estes para nós és pago para lá está dentro estás a perceber? vais ter mulheres bonitas pá com toda a certeza vais conseguir pinar alguma pinar ou dá uns beijinhos mas pronto e no final das contas ainda podes ganhar o prémio não foda-se o que é que queres mais manos? foda-se se fores solteiro de solteiro como eu disse solteiro pá estás a verificar os teus pais estás empregado manos olha e outra coisa a segurança social paga-te também o subsídio porque se tiveres no fundo de desemprego pá isto estou a brincar há jovens que infelizmente estão no fundo de desemprego ao trabalho anónimo mas pronto estou a ver é pá tem tudo bom manos tem tudo bom escrevam-se no próximo que eu inscrevi mas eu estou de velho é podido pá os queridos tudo bom espero que vocês tenham gostado até like um vídeo completamente diferente manos eu gosto de brincar um pouco e acho que a mosca já se foi embora a mosca deve ter de ter o com o mosca não olha a puta da reja que está aqui no ecrã foda-se vem para aqui não não sai do encargo vai mais coxinha foda-se vem para aí puta da mosca meu foda-se chau mole tem que matar a mosca chau 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 chau